As mulheres quase não se vestem Saias curtas usam no vestido Talvez até sem que na rua ao sair Um curto vestido traz um bom partido Os braços mostrando as pernas de fora Desfilando vão-se embora Não pode Está muito pesada para dançar Olha aí, ela não quis calçar o sapato Que festeja, ó que festeja Heróica, carrua e velenca Saias curtas usam fazer Hoje em dia a mulher já viaja capaz De imitar o mais novo rapaz O que é que é a mulher já conhece? O que é que é a mulher já conhece? Se é übrigens para a mulher já conhece o que é a mulher já conhecida E aí